Em saudades de ti Quantas vezes eu te chamei Mas você não quis Eu ainda estou aqui Te escutei Quantas lagunas Eu chorei por ti Vendo você se ferir Eu queria muito te ajudar Mas você não me deixou Eu ainda estou aqui Te espero Me ouvi, quero ser Eu para te trazer A dor do sol Te abraçar E ser teu lar Para sempre Para sempre Quero ouvir Meu coração Te curar Com minhas mãos E ser que Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui E eu te espero Eu te espero Eu então me isto Te espero Amém